O Doutorado de Terezinha O Doutorado de Terezinha O Doutorado de Terezinha Não podemos ficar pelo romantismo E ser a santa das rosas Mas que a nossa vida Possa um dia Nos levar ao céu E assim agradar a Deus Para nossa alma e para as nossas virtudes Terezinha diz Que der a Maria Uma chuva de rosas sobre a terra As rosas Querem aqui simbolizar as graças Que possuem intercessão Os seus devotos receberem Assim sendo hoje Apresentamos ao Senhor Essas nossas rosas Para que com intercessão Nesta tão querida Santíssima cor de Deus Que possam ser Abençoadas Nós vamos citar os parabéns Quanto são a minha carreira Dez? Dez Dez anos? Vamos citar os parabéns Para ele Para ele Dez anos Para o caú De vinte e quatro anos De excluição Nesta Péu de Santa Cruz Por isso Por isso Dez anos Parabéns A você Que sagrada Que virá Que o prazer Enseñá-te Dez anos De vinda Que o seu juros Abençoe Esses Vossos irmãos E Maria A luz vazia Entre o teu coração